Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo brincando com minha fita de ginástica Então, vamos lá, vamos ver o vídeo? Gente, ela tá embaraçando muito por causa do vento Olha, muito embaraçoso Nossa, teve uma mulher que ela até perguntou se eu tinha poderes Né, porque eu tava de longe Aí ela não tinha visto isso daqui Ela pensou que a fita fosse meus poderes Nossa, que doido, né? Ó Na cara dos meus apos Olha só Peraí Eu vou deixar aqui pra vocês puderem me ver Aqui não, aqui não pode Ai caramba Ô fita Fita tá coisando ali, nossa Peraí Eu vou deixar vocês aqui pra vocês poderem me ver melhor Ó Olha isso daqui Que da hora Ó Eu tenho vários frutos, ó Ih, confia Tchau, tchau Olha que da hora, gente É muito legal Então, esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o like e se inscreva no meu canal Tchau E deixa um comentário Eu amo ler os comentários E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau